Oba, tudo bem? Você não sabe como eu tô feliz de estar aqui com você para compartilhar uma informação muito legal que um monte de gente está me pedindo, que é como que a gente precifica a narração de um audiobook. Então eu quero te passar, aliás, isso aqui são coisas que eu compartilho para os meus alunos lá no curso A Jornada do Profissional da Voz, que são os meus dois cursos, Narradores de Livro e Dublagem Corporativa, onde a gente fala sobre locução, narração de livros e dublagem. Então aqui é uma informação valiosa para você, então eu vou te pedir encarecidamente que você deixe seu like, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários que informação, o que você quer saber sobre o mercado de audiobook, sobre locução, sobre dublagem, que eu puder compartilhar com você, vou fazer com o maior carinho. Então eu tô aqui com alguns livros meus, na verdade só é para fazer a capa da thumbnail desse vídeo, mas para representar um pouco o que eu quero falar com você. Vou pegar um caso real de cliente que chegou hoje aqui, para mostrar para você como que a gente precifica isso, porque muitos alunos meus têm essa dúvida, e é claro, eu vou esclarecer, lá no curso eu falo de valores, tá? Quanto que eu cobro, como que eu cobro, como que eu precifico isso, mas eu vou te mostrar a maneira que eu penso e como que eu monto isso, né? Eu vou te esmiuçar bastante coisa e você vai entender e você vai conseguir fazer a sua precificação, tá? Então um dos alunos, não, na verdade foi um inscrito aqui no canal, me perguntou assim, Dimas me ligou, mandou um WhatsApp para mim, eu tenho que fazer uma narração de um livro de 250 páginas, quanto que eu cobro, né? Ele me perguntou. Então assim, você sabe fazer o cálculo, né? De como você vai precificar isso? Porque o cliente dele mandou só a quantidade de páginas, mas o que que pode acontecer? Se mandar só a quantidade de páginas, ó, isso aqui é um livro no formato A5, 14 por 21. Esse daqui tem um determinado espaçamento, tamanho de fonte, bordas, né? E isso daqui vai variar a quantidade de texto. Por exemplo, eu tenho uma página completa e outra página que é só um trechinho. Então eu não posso calcular 10 páginas, sendo que duas delas é meia página, entendeu? Então, qual que é a maneira correta da gente calcular isso? Tanto para você que é, que está interessado em se inserir nesse mercado de narração, quanto para você que é um autor de livro ou uma editora, por exemplo. Como que a gente vai precificar isso? O ideal é a gente precificar por quantidade de caracteres, ou seja, pegar esse texto daqui, copiar tudo, botar no Word e ver quantos caracteres tem. Se você for um profissional da voz e te mandaram só a quantidade de páginas, você vai fazer uma estimativa, tá? Nesse caso você vai fazer assim, você vai pegar, pede para ele mandar um print de uma página completa e você vai fazer a leitura como se você estivesse narrando. Tal, 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 do jeito normal. Vai dar, geralmente, nesse formato, em torno de 2 minutos e meio, mais ou menos, 2 a 2 minutos e meio, depende do tamanho da fonte, espaçamento. Por exemplo, nesse livro aqui, ó, nesse meu outro livro aqui, ó, há uma só voz. Ó, eu tenho imagens aqui, ó. Ó. Eu tenho várias partes de imagem. Então, você não pode calcular dessa maneira. Aliás, eu vou falar com você sobre questões de imagem, tá? Então, como que é o jeito correto da gente precificar? Você vai pegar, vou pegar um caso real do que chegou aqui, tá? Ó. O cliente, ele mandou o PDF. Graças a Deus, mandou o PDF completo. Se ele não mandar, ele tem que te mandar a quantidade de caracteres. Se ele te mandar, você vai pegar todo esse texto aqui. Não sei se dá para ver, acho que deve dar. Selecionar tudo, dá um CTRL A aqui. Você vai copiar e vai jogar aqui no Word. Ó. Deu para ver? Jogou no Word. Seleciona tudo e vai contar as palavras, ó. Deu? 73 mil caracteres com espaço, ok? Você vai guardar essa informação em caracteres. Qual que é a nossa regra? Regra de ouro. Para cada 45 mil caracteres. Está até marcadinho aqui já, que eu já deixei para você, ó. Eu tenho 60 minutos falados ou narrados. Então, 73 mil caracteres equivale a quantos segundos, né? É, a quantos minutos? Regrinha de 3. 73 mil vezes 60, dividido por 45 mil. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Já tenho pronto ele aqui, mas vamos fazer de novo, ó. 73,000 vezes 60, dividido por 45 mil. Então, para cada, então, 73 mil caracteres, eu tenho 97,3 minutos. Ou seja, eu sempre arredondo para cima, tá? 98. Você vai entender por quê. Então, o tempo total de 98 minutos de locução é 1 hora e 38 minutos, certo? Então, vamos lá. Por que que eu arredondo para cima? Nesse caso aqui, deste texto aqui, por exemplo. No final dele, esse daqui é um texto, eu chamo de audiobook corporativo, porque não é um livro, tá? Esse aqui é um outro material corporativo. Aqui embaixo, ó, eu tenho números, por exemplo, ó. O primeiro projeto de lei, número 006 barra 2000. Esse, vou dar esse exemplo aqui, ó. Esse texto aqui tem muitas abreviações e tem muitos números. Por exemplo, número, ele colocou N e aquele sinal de número. 006 barra, ele colocou em número escrito. Só que 0 é uma letra, 0, o número 0. E escrito, ele é 4, 0, né? Então, quando você tem conteúdos que têm muitas abreviações e muitos números, você pode ter uma variação muito grande na quantidade de tempo final de narração depois. Então, eu sempre arredondo para cima, porém, quando eu faço os meus orçamentos para os meus clientes, o que que eu falo? Olha, a gente tem esse tempo, porém, a gente existe uma variação para mais ou para menos, se for o caso. Então, eu tenho o valor por hora narrada e a gente tem a fração de hora. Se ultrapassar o tempo que a gente estimou, e você está ciente disso, você vai pagar mais para mim, dentro dessa fração. Então, essa é assim a maneira que eu precifico, tá? Então, você, se você for um profissional da voz e você vai ser contratado por uma produtora para fazer uma narração, ele vai te pagar por hora narrada. Você vai, estar no seu estúdio aqui, vai narrar uma hora e você vai mandar o áudio de uma hora narrada para ele, tá? E vai receber o valor pela sua hora. Porém, tem duas questões. Ele pode pedir para você, eu quero o áudio limpo ou eu quero, ou manda o áudio na íntegra. O que que é o áudio limpo? O áudio na íntegra, perdão. É você ir narrando, errou, você continua de onde você errou. Você volta um pouquinho e continua. Ou seja, você vai mandar para ele um áudio na íntegra, que eu chamo de áudio sujo, tá? Os meus alunos do curso sabem bem disso. E o áudio limpo, é você vai gravando, você errou, você volta no ponto e conserta, e você manda o áudio final, né? Só que ele está sem edição, você vai mandar o áudio limpo, tá? Então, quanto tempo, você que é autor agora e editora, quanto tempo leva para o camarada, eu aqui dentro do estúdio, narrar? Tudo depende da qualificação desse profissional. Se ele for um profissional, que a gente usa o termo que rende bem, ele vai narrar uma hora em aproximadamente, pelo menos o dobro disso, em duas horas, duas horas e meia. Quem for nível proparoxítona, vamos assim, é, menos tempo que isso. Mas, em regra, você erra, você enrola a língua, você perde a respiração, você lê o texto, como você não vai ler o livro antes, você lê o texto, você vê que você interpretou errado, você volta e corrige. Então, o cara que rende bem, ele vai gravar uma hora em duas horas e trinta. Duas horas. O cara que está começando, não rende, ou a moça, não rende bem, vai ser em torno de três horas. Quatro horas, entendeu? Aí tem a questão, você profissional, se você pegar o projeto pra você e vai vender como uma produtora, como produtor, você vai ter que editar esse material. Se você editar o material limpo, você vai editar duas horas só. Perdão, vai editar só a hora narrada, né? E pra cada hora que você narrou de áudio limpo, você conta a edição pelo menos três vezes esse tempo, pelo menos mais três horas. E se você tem o áudio sujo, se você tem lá duas horas e meia, ou três, quatro horas, é vezes três esse tempo também. Porque é você ouvir, você errar, você voltar. E bem durante a gravação, você tem uns macetes pra edição, que eu ensino tudo lá no curso. Aliás, se você quiser conhecer mais sobre o curso, acessa lá, cursos.dimasjr.com.br, tá? E você vai... Tem macetes pra você fazer na edição, pra ir mais rápido. Você, durante a gravação, se você errou, você pode fazer determinados sons sonoros, como... Ou algum clique que vai destacar do teu áudio, pra você saber onde são os pontos de acerto, de erro, por exemplo. Então, você tem todos esses detalhes. Áudio limpo ou áudio sujo. E aí você vai entregar esse material finalizado pro cliente. E aí você tem variações. Se vai ser só um narrador, sem trilha sonora, vai ser uma produção com ou sem trilha, é um profissional só? São mais personagens? O mesmo profissional pode narrar esse mesmo texto e todos os outros personagens? Então, são essas variações que você precisa entender pra precificar, tá? E lá no curso, eu passo todos esses detalhes de precificação, quanto que cobra, como que você cobra. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes pra quando você mandar o valor pro seu cliente, você saber, olha, o tempo previsto é esse, mas pode variar pra mais ou pra menos, entendeu? E aí você vai entregar o áudio finalizado já, ou pras plataformas de publicação que você vai fazer, já equalizado, e você vai saber se você vai separar os áudios em capítulos ou se manda um áudio só também pro cliente, alguns preferem, alguns pedem isso. Então, você vê, você que é autor ou é uma editora, você vê o tempo que envolve. Então, você pega um livro de 200 páginas, por exemplo, 250 páginas, a gente vai ter mais de 8 horas de narração final, muitas vezes. E quando tem as imagens, que é o caso, a gente faz a audiodescrição. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, esse aqui é um dos meus livros. Eu tô falando assim, esse aqui é onde eu falo do meu portfólio. Aí você vai ter que fazer uma audiodescrição. Imagem dividida em duas partes, onde tem uma embalagem com um CD aberto, inclinado, e na capa você tem o Dimas Júnior sorrindo com o microfone na frente e no verso desta capa você tem um símbolo com o nome dele. Você tá vendo toda essa descrição? É a descrição de uma imagem. Então, você pega, por exemplo, audiobooks ou livros que são, por exemplo, de... Como é que foi que eu fiz esses dias um orçamento? Pra uma exposição, de uma... Uma exposição, né? Você era o catálogo de uma exposição de arte. É só quadros. Então, você tem a descrição, só que você tem que descrever a imagem. Só que quando você... Chegou pra mim esses dias mesmo aqui, ó. A descrição... Isso daí é da... Eu não lembro de quem que era, mas foi um projeto aqui que tinha essa questão da descrição. Falei assim, infelizmente eu não posso te passar o valor sem você me passar o texto de como você quer que eu descreva isso. Porque a maneira que eu fizer pode ser não a... Pode não ser a maneira que ele goste. Que eu esteja descrevendo. Então, eu sempre peço pro cliente mandar a descrição escrita dessa imagem. De como ele quer. Então, você vê todos esses detalhes que envolvem essa parte de precificação. E dá pra... Eu te pergunto, você que é profissional da voz, dá pra ganhar dinheiro com narração de livros? Dá sim. Se você for trabalhar só pra produtoras, você vai trabalhar bastante, porém você vai ganhar bem menos. Porque eles cobram do cliente final. Porém, nada impede que você ganhe muito bem e você possa atender o cliente final. E é isso que eu ensino os meus alunos no curso. Eles se posicionarem no mercado como uma pessoa que pode sim atender o cliente final. Fazendo todo o processo e atendendo ele. Claro, o profissional vai ganhar muito mais. E o que eu ensino no curso? Falando da parte da narração. Uma vez que você aprende a narrar livros corretamente, você narra, você tem uma boa leitura, tem uma boa interpretação de texto, você consegue trabalhar em qualquer área da locução. E você vai começar a pegar projetos de locução de vídeo corporativo, gravação telefônica, spot publicitário, voz pra aplicativos e qualquer outra coisa que vai te trazer um faturamento muito maior, muito bom também, entende? Então, a área da locução, a área do profissional da voz, ela tá expandindo cada vez mais. Hoje o mundo é totalmente ligado nessa comunicação de áudio e vídeo. E tem muito mercado. Dá pra se trabalhar. E é muito legal que você, que tá começando nessa área, você possa também entrar com um trabalho voluntário, como o Ledor, por exemplo. A gente tem uma parceria muito legal com a Fundação Dorina Novil, pra cegos, motivando os nossos alunos a poder fazer um trabalho voluntário narrando livros, sabe? E já é uma forma de você começar no mercado profissional. Então, se você quer saber mais sobre isso, me chama no WhatsApp. Eu quero falar com você. Quero falar sobre o curso também, pra te ajudar, pra te capacitar. E você vai sair um profissional top de linha, porque é um curso bem completo. A jornada do profissional da voz, que é a completa, né? É narração de livros, vai falar de locução, e vamos falar de dublagem. Eu vou te ensinar a dublar. Eu vou mostrar o mercado corporativo da dublagem. E você vai conhecer todos os processos. Então, se você curte esse universo, eu peço, se inscreve aqui no canal. Vem comigo, curte esse vídeo e deixa no comentário o que você quer saber mais sobre esse mercado. Eu quero te ajudar. Quero ir junto com você. Quero fazer você crescer. Quero compartilhar conhecimento, tá bom? Obrigado, porque você ficou até o final. Um abração. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.